E aí galera, beleza? Garoto Verde na Era de novo, continuando e finalizando agora esse projeto de Hearthstone, Montanha Rocha Negra no modo heróico. Chefe final, é um confronto novamente com o Nefarian, né? E eu fiz um deck guerreiro. Esse deck aqui é basicamente um deck Kittun. Quem jogou dessa época, quem é dessa época se lembra, né? Então ele é quase um deck Kittun completo, com um detalhezinho próprio do Nefarian, né? Então assim, não é um deck muito barato, se eu não me engano é o deck mais caro dessa série toda aqui do Rocha Negra, né? Só que também vocês vão ver, não é o fim do mundo. Esse deck no total, se você não tiver nada, nada na Nave L do Zero, você vai gastar 1.980 de pó. Também não é o fim do mundo, né? Já fiz decks mais caros na série anterior de Nassaramas. Vamos lá. É aquela velha história, pessoal. Claro, se você tiver cartas similares, pode pôr. Se você tiver cartas melhores, use. Eu tento fazer decks baratos pra ajudar mais gente. Vamos lá, então. 2 Oráculo da Luz Fria, carta rara genérica, 100 de pó cada uma. 2 Protejo o Rei, é rara, só que é da aventura Uma Noite em Carazã. Então, se você fez a aventura, entre aspas, você tem essa carta gratuitamente, duas dela. 2 Escolhida de Kittun, carta comum genérica, 40 de pó cada uma. 2 Valente Casco Sangrento, carta comum do Guerreiro, 40 de pó. 2 Adorador Enlouquecido, é a carta mais cara do deck. É épica, né? Ah, garoto verde, não tenho, não vou fazer, não tem como. Ai, mamãe, e agora? Não tem problema. Coloca qualquer provocar bom que você tiver aí. Qualquer carta com provocar, sei lá. É, essa aqui é muito boa. Apesar de ser rara também, é uma boa substituição, porque ela te dá armadura. Então, se você tiver a Ferreira Ardilosa e não tiver Adorador Enlouquecido, troque. Mas, sugiro fortemente que você tenha ou faça, porque lógico, ele ajuda o Kittun, que é o principal do deck. Então, 2 Adorador Enlouquecido. 2 Carrega Escudo Anciã, carta rara aqui do Guerreiro, 100 de pó cada uma. Mesma coisa, não tem, substitui por essa também. Qualquer provocar, se não tiver, coloca essa. Mas o ideal é ter, porque o negócio aqui é Kittun, né? Energia com o Kittun. 1 Aralto da Ruína, se você tiver 2, pode usar. Mas não precisa fazer, não. Já ganhei várias e várias vezes esse deck só com 1. Mas se tiver os 2, pode usar. E você pode tirar, por exemplo, nesse caso, um Adorador Enlouquecido, que é caro, né? Deixa só 1. Caso você não tenha os 2, óbvio. Ou qualquer outra carta que ele substituir, sei lá. Caso você tenha tudo isso aqui e tenha os 2 Aralto da Ruína, tira 1 Cutilada. Aquela é a mais quebra-galha do deck. Usa, mas não é aquela coisa. Até a hora que ela vem, serve pra nada. Então, tira uma Cutilada, coloca o 2 Aralto da Ruína. Mas, como eu falei, não precisa. Dá pra deixar um só. E por último, o Kittun, que é legendário, né? Mas é gratuito. Todo mundo ganhou. Então, é de boa. Vamos lá. Aquela velha história, pessoal. Vou cortar. Que caso eu perca, vocês não ficam cansando de ver, né? Eu vou direto pra que eu ganhei. Esse deck aqui tem que jogar certinho com ele, porque o Nefar é bem apelão. Mas não é o mais difícil, não. Não é também aquela coisa que fala, nossa, chefe final, e agora? Ah, dessa vez, você não vai ter tanta sorte. Acho que ele tá meio bravão, né? Mas, enfim. Vamos ver qual que é. Anti-Nefarian. Batendo boca sem parar. Garroche grito infernal contra Nefarian. Outra vez. Outra vez. Você chegou ao glorioso final. Obrigado. Obrigado. Vitória ou morte. Tá meio cara essa mão inicial aqui. Proteja o rei... É, vou deixar, vai. Tem que usar com muita sabedoria essa carta aqui, pessoal. Ela literalmente nos salva da morte. Quando ele enche a mesa ali, ela vem só... Opa, mas pelo menos ela vem em duas, né? Que tum ainda de cara, meu papai. Ei não, que tum. Isso aí é pra vir quando tiver quase com 10 mana, pô. Nossa. Péssima essa mão inicial, hein? Péssima, péssima. Ô, louco. Quanto custa essa porcaria? Custa um só? Que mentira. Ah, não. Já roubou. Nunca vi ele fazer essa entrada, hein? Olha, apesar que... Interessante. Vou deixar ele aqui com o de vida e vou trocar esse aqui por 2-1. Não faz sentido. Aqui eu já ganho dois de... Vou levar dois. Levar dois. Pra quê? Levar quase bem pra ele. Olha aí. Mas pelo menos acabaram os dragões da mão dele. Já deixou claro. Que bodega. Não, ele tá bom, tá bom, tá bom. Podia ser bem pior. Não use isso aqui de maneira leviana, pessoal. Tem que usar quando ele já vai com a mesa cheia. Sério. Seríssimo. Vamos fazer o menino Kittun crescer, então, né? Porque senão não compensa. Ele geralmente entra quando a gente já tem 10 mana ali pra limpar a mesa. Que o negócio aí tá difícil. Quando o deck funciona bonitinho. Tá, ok. Poderia usar esse aqui, mas corre isso que usar nele. Vamos de boa, por enquanto. Se ele trocar o dragãozinho por ela, tá bom. Mas ele vai trocar a técnica ali de asa negra. Aí, ó. Acertei. Ela não morre, óbvio, né? O Nefarin nem é malandro. Ai, usou essa porcaria. Ele lembrou que isso aí existe. Ok. Ok, ok. Hum... Ainda não. Agora a gente tá compensando, ó. A chance é grande de eu fazer a coisa boa. Vamos ver. Ou me lascar, né? Quebra os dois ovos. Opa, bom, bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Não tenho do que reclamar. Lamento, tem que ajudar ele, mas tem que agilizar meu jogo, né? Geomante? É... Ops. Cara, ele vai usar lava, que causa dois em todos os lacais. Vai destruir esse, esse, esse. Aí vai ficar ruim pro meu lado. Vai ficar bem ruim pro meu lado. Eu tô quase destruindo esses ovos, já que se ele usar lava, pelo menos já morre a dragonete. Hum... Calma aí. É. Tô com dó de colocar esse, que se ele usar lava, já era. Vai, agora eu quero que você use lava, matar esse dragonete aí, filha da mãe. É um dragonete? Dragonete negro. Ai. Aí, ó. Morreu, tá bom. Não era bem que eu planejava, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Hum... Barará, barará... Vai morrer aqui, infelizmente. Aquela velha história. Se ele usar lava, esse aqui já morre. Tô tentando jogar com a mente dele, né? Como se fosse possível. Chama sombria? Destrói esse aqui, então. Quem que ele destruiu? A dragonete. Tá bom, tá bom. Ele poderia fazer coisa muito pior se chama sombria. Em outros momentos do jogo. Tá ótimo. Poderia estar bem pior. Opa, bom, 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 bom. Agora, se bem que... Executar era melhor, né? Destruir isso aqui. Vamos ver se vem. Vai aqui. Batida? Dá. Vou combar batida com executar. É uma pena usar tanta carta com um bicho só, mas... Ficar levando seis na orelha, não dá certo, não. Valeu, parceiro. Ai! Ai, ai, ai. Executar, você tá aí, meu filho? Agora ficou ruim, hein? Hum, veio mesmo. Só que agora eu tô meio sem lacaio, né? Tá meio ruim pro meu lado. Tá meio ruim. Droga, ele vai duplicar uma carta. Não tem como matar ele agora. Putz, grila. Olha aí, mais uma mano, Kittun entrava. Ah, bodega. Próximo turno vai entrar Kittun, então. Muito provavelmente. Vamos lá, vamos. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. É, vai ter que ser. Apesar que... Vou ficar levando dano na cara, tá louco? Tá maluco? Tá doidão? Ai, ó. Aí, ó. Aí, a safadeza. Ai, que ódio dessa cara. Pronto. Acho que já vou usar e vou executar. Tá bom, tá bom. Gastou no escudo divino. Pena que descartou uma carta ruim, né? A carta melhor pra descartar. Ah, agora tem que ser executar. Não vou arriscar o Kittun com 16, não. Não mata. Executar nele. Ah, vacilo. Fizesse e proteja o rei, irmãozinho. Só pra aguentar um tempinho. Que vacilo. Que vacilo. Ele vai fazer isso aqui e vai ficar um monte de bicho. Pera aí. Sete, oito, nove, dez. Ah, também não é tanto dano, não. Não tá tão feito esse jeito. Você ouve o chamado dele. Eu posso até usar o executar aqui, mas não compensa. Kittun vai entrando no próximo turno? Vai, então. Mas devia ter feito antes. Teria um... Teria um... Peão a mais. Aí. Tchau. Tchau e benção. Oh, louco. Mas quantos ornerubiã tem nesse deck? Caraca, moleque. Nossa, sobra o dragão no peão. Tá ótimo. Fico até feliz com isso. É, e agora Kittun vai fazer a... Ah, droga. Ainda tem esses dois de vida grande aqui. Aí ficou... Três, seis. Acho que agora vai ser melhor, hein. Vai ser melhor. Três, seis. Sete, o líder aqui no meio. E olha que delícia isso. Ai, que gostoso. Agora sim. Agora o jogo tá fluindo. O Kittun entrando vai ser a chave de causar dano nele. Porque eu não causei nenhum dano ainda, cara. Que vergonha. É, tô demorando pra fazer isso. As cards já tão acabando. É quando o Kittun entra também, ele resolve. Vocês vão ver como é que é louco o negócio. Será que esse Kittun não dá muito grande coisa, não? 19 ainda. Muito bem. Hum, bom também. O dor é que ele pode causar aqui. O jogo é troll. Com certeza vai causar. Vai, vamos lá. Não! É Kittun, amiguinho. Não é ali, não. É Kittun. É Kittun. Kittun 19. Veja bem. Eu deixo ele causar dano nele livre. Depois termino. É, acho que eu vou fazer isso. Vai, vamos lá, Kittun. Faz seu nome aí. Não, taca no ovo nele lá. Lógico, a gente tinha que taca no ovo nerubiano. E nem pro ovo nerubiano entrar já, por causa 4 nele. Que porcaria. Mas tá bom. Ó, a peãozada. Ah, maluco. E óbvio, né? Depois o Kittun vai atacar também. Causa quadro de dano. Vai causando Kittun, lógico. Óbvio. Aí, covardão. Hum, que burro. Se ele já ia causar mesmo, porque não atacou o Kittun. Pra mim ficou bom. Ficou ótimo. Cutilada agora vai fazer miséria. Melhor momento pra usar ela. A gente vai fortalecendo o Kittun agora, gloriosamente. Ó, primeiro Cutilada. Delícia. Fortalece o Kittun. E porrada. Olha que delícia. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Veio a Onyx agora. Ué, a Onyx na carta dela, ela fala. Mas tá bom. Agora o Nefaria vai causar um de dano, depois dois, depois três na gente. Então a gente tem que matar a Onyx logo. E outra coisa. Quando a gente matar a Onyxia, o Nefaria volta e destrói todos os nossos lacais. Então cuidado com o que você usa aqui. Às vezes nem compensa colocar lacais. Esse aqui eu não vou colocar. Só vou pôr depois o Kittun morrer. Óbvio. O deck vai tá acabando já. O Kittun vai voltar pra fazer uma miséria aqui. Entenderam a lógica? Aí ó. Dependendo do caso, você mata ela num ataque só. Então não vou colocar esses dois. Deixa eles pra depois. Na época pós-Onyxia. Por isso que o Kittun resolve. Parece que ele foi feito pra esse deck. Pra enfrentar esse chefe. Ah, a prova é seu, Nefaria. Eu tô nem aí com você não. Vou tripudiar aqui, ó. Óbvio. 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 Nem graça. Pra enfrentar um dragão milenar, você traz um deus mais milenar ainda. Ou semideus, sei lá. É. E olha como combou lindamente. Vamos ressuscitar aqui, Tum? Vamos. Ai, que gostoso. Quase dá dó do Nefaria. Quase dá dó. Quase, quase. Fala de dano é pouco, né, Fara? Esse sopro seu tá fraco, hein? Ok. Vamos pra carta, né? Pra vir logo o amiguinho. Não veio o amiguinho. Mas veio outro amiguinho legal também, que fortalece ele. Toma. Talvez nem precise do Kittun em si. Mas... Opa. É, não pode contar com a vitória antes da hora. Olha que estrago. Ai! Reverso com a cauda. Ok, retira o que eu disse. Eu preciso do Kittun agora. Pra resolver essa treta. A hora que ele vir também, acabou. Não veio. Mano, a dubladora que faz essa voz parece a mesma dubladora da mãe do Cris. Sabe do todo mundo do Cris? É muito igual. Vê que é ela mesmo, sei lá. Kittun nos protege. Ah, que asa negra, o que? Você não vai usar a habilidade. Eu quase não levei dano essa partida. Aqui a armadura rola solto, irmão. Ai. Ai. Kittun. Você tá por aí, irmão? Tá ficando meio ruim pro meu lado aqui. Tá nada. O duro é quando ele fica na última carta. Aí é triste. Só que eu tô numa situação confortável aqui. Não tá ruim, não. Falou, mãe do Cris. Rochelle, né? Acho que é Rochelle o nome dela. Da personagem lá. Ai. Só vai vir um, ô panaca. Ô, Kittun, você tá aí, amigão? Tá começando a ficar ruim pro meu lado aqui. O escudo tá quebrando, ó. A armadura já tá ficando meio bagaçada. Mas que droga. Tá, eu tenho duas cartas. Eu vou usar isso aqui. 50% de chance de vir Kittun ou não? Vamos lá, né? Aê. Veja bem, 27. Não dá pra brincar, não. Aqui, ó. 8, 16, 20. 26. Eu tô com 27. Veja bem. Parece que não. Você fala, ah, ganhou já. Tá tranquilo. Não é bem assim, amiguinho. Não é bem assim. Se o Kittun tivesse ido antes, claro, tinha resolvido. Mas se for fazer graça, foi ficar em penúltimo aqui. Pois é. E agora o Kittun faz o show dele. Vai lá, Kittun. Acabou com todo mundo sobrou dano ainda? Puxa vida. Esse Kittun é muito cruel. Detonou a montanha. É isso aí, cara. Você é o rei da montanha heróica. Comemora com esse novo verso de card. Obrigado. Verso de card feio do caramba. Vou continuar usando de Naxaramas. Ó o Denfari é tudo quebrado. O Ragnaros também é tudo quebrado. Que bobagem. Montanha rocha negra heróica terminada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem. Avaliem. Até a próxima. Fui.